Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo nós vamos discutir um aspecto importantíssimo relacionado à avaliação física, um aspecto da avaliação física que diz respeito à antropometria, que é a composição corporal. Será que nós sabemos exatamente quais devem ser todas as regras a serem rigorosamente seguidas e respeitadas quando nós fazemos o teste de adipometria ou as dobras cutâneas para poder a partir daí ter a estimativa do percentual de gordura? Vamos aprender então as regras básicas da adipometria. Pessoal, vamos lá então. Quando nós falamos em adipometria, daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisinha aí na prática para vocês. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões básicas das regras. Quais são as regras para fazer o teste de dobras cutâneas, para a partir daí estimar o percentual de gordura e composição corporal como um todo. Depois, para aprender como medir cada uma das dobras, vejam os nossos demais vídeos aqui específicos para ensinar isso. Mas aqui são as regras básicas que você não pode desrespeitar em hipótese alguma, porque senão isso contamina os resultados do seu teste e, consequentemente, a avaliação que você vai fazer. E dá uma olhada no nosso vídeo aqui também sobre medida e avaliação. Vamos lá. Quando nós falamos, portanto, na adipometria, que é o teste, né, que se usa o adipometro, o compasso, vocês já vão ver um aí, para a medida das dobras cutâneas, nós estamos lá medindo as dobras cutâneas, vendo quanto tem de espessura, quantos milímetros tem cada uma das dobras, sejam elas quais forem. Quais as regras básicas, Cássio? Primeira regra, é tudo do lado direito, todas as dobras são feitas do lado direito do corpo, não pode fazer do lado esquerdo. Isso aqui é protocolo. Então, todas as medidas do lado direito, peitoral lá direito, bíspos no braço direito, tríspos lá direito, subscapular no hemisfério, direito, coxa, perna direita, do abdômen, hemisfério direito, supra-helíaca, tudo do lado direito. Segundo ponto, o avaliado deve estar em pé, não é para deitar o avaliado. Nós já vimos coisas aí, até na televisão, né, é em pé, o avaliado deve estar em pé. E terceiro ponto, o compasso é direto na pele, não pode ser por cima da roupa, não pode estar com a calça leg, ou com uma calça, ou uma camisa e faz a medida por cima. Isso não existe no protocolo. O contato, né, o compasso vai entrar, o adipómetro, em contato direto com a pele. Então, para fazer isso, a pessoa tem que estar com o short, o homem sem camisa, a mulher um top, é assim que funciona, é assim que deve ser feito. Segundo ponto, antes de vocês começarem a fazer a medida, obviamente, vocês têm que marcar as dobras. E aí vejam os vídeos de cada uma das dobras, porque tem algumas que são longitudinais, outras que são transversais, outras que são em diagonal, outras dobras que são oblíquas. Então, dá uma olhada nisso. Veja cada um dos nossos vídeos em relação às distintas dobras, quais são longitudinais, quais são oblíquas, quais são em diagonal, para saber exatamente como fazer a marcação, para não contaminar os resultados ali, a medida da dobra. Então, primeiro, marca todas que você vai usar. Só depois, começa a fazer a medida. E aí, vem os pontos da medida em si com o adipômetro. Primeiro deles, você vai pinçar a dobra, por isso que está aqui entre aspas. Pinçar com indicador e polegar, não é com a mão inteira, é isso aqui, ó. Indicador e polegar vão entrar como uma pinça. E não pode ser também pegando a dobra com a parte média do dedo, é com a falange, a porção distal. É uma pinça. Aí você vai pinçar a dobra. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, então, a partir daqui, ó, como isso é feito. Mas, olha, vai pinçar a dobra, não solta a dobra durante a medida, então, não pode entrar com o compasso, pinçou, entra com o compasso, solta. Enquanto estiver medindo, continua ali, né, com os dedos, pinçando a dobra. E logo que você entrar com o compasso, você tem dois segundos para fazer a leitura. No máximo três. Por quê? Porque senão, quando você entra com o compasso e põe o compasso, o adipômetro, ele vai apertando a pele, né, esse tecido adiposo, e vai diminuindo a espessura, né, da dobra, você vai fazer uma leitura contaminada, equivocada. Então, é entrar com o compasso, soltou ali, eu já vou mostrar. Fica aí para você ver isso, né, como é que é essa prática desses três. Entra e já faz a leitura em dois segundos. E aí, próxima leitura, retira o compasso, solta a dobra, e você vai fazer três medidas, mas soltando. Vai lá, pinça de novo, entra com o compasso, solta a dobra, pinça de novo, entra com o compasso, faz a leitura em dois segundos, e fica com a média das três medidas. Por isso que eu estou colocando aqui, medidas separadas. Não fica lá, pinçou, entra com o compasso, não pode. Solta e faz uma medida, outra medida, outra medida, sempre soltando a dobra. Essas são as regras. Vamos ver isso? Rapidamente, aqui eu vou mostrar para vocês na prática. A professora Larissa Reica está aqui com a gente, aqui na Brada. Eu vou fazer só a dobra tricipital para vocês verem isso. Olha só, está aqui a dobra marcada, é uma dobra longitudinal. Eu não vou entrar em detalhe em relação a isso, porque tem os vídeos aqui mostrando cada uma das dobras. Mas, ó, vou pinçar a dobra, indicador e polegar. Não faz isso aqui, mas vou pinçar. Colocar aquilo que é gordura, exatamente no ponto da dobra. Onde vai o indicador, né, e o polegar? Ambos vão aqui, ó, logo acima do ponto de cruzamento da dobra, de interseção. Por isso que você tem que fazer a marcação. Olha lá, fiz aqui. E aí eu entro com o compasso, na perpendicular. E qual é a minha referência para entrar com o compasso? O meu dedo. Aí eu vou até lá. Ó, pincei a dobra. E agora eu entro com o compasso, na perpendicular. Não entra com ele deitado, virado. Atenção para isso. E vou fazer a medida, ó. Tenho dois segundos. Eu entrei lá, sem pressa, ó. Soltei. Fiz a medida. Dois segundos. Ó, soltei. Aí eu vou fazer a segunda medida de novo. Tá lá. Entro lá no meu dedo, sem pressa. Soltei ele. Dois segundos. Fiz a medida. Tudo bem? Aí faço uma terceira medida. E fica, então, com a média dessas três. Larissa, muito obrigado. E é isso, então, pessoal. Obrigado. Então, é isso. Não pode desrespeitar nenhuma dessas regras. Se isso aqui estiver sendo rigorosamente, todo esse conjunto de regras, rigorosamente respeitado, você tem possibilidade, né? E você tem a garantia de uma medida, né? Precisa e fidedigna. Sempre que você fizer, você tem resultados que se repetem. Isso garante, então, precisão e fidedignidade, reprodutibilidade dos seus resultados. E, obviamente, você seguindo tudo que é do protocolo, você, a partir daí, também tem mais confiabilidade nos resultados. E pode comparar com o que tem de referências, de parâmetros na literatura, porque todos os dados aí de referência na literatura foram feitos rigorosamente. E, obviamente, a coleta foi feita rigorosamente, seguindo esse conjunto de regras. Tudo bem? Para entender, então, cada uma das dobras, como é feita a marcação, como medir cada uma delas, vejam os nossos demais vídeos aqui. Espero que tenha ficado claro. Deixe aqui o seu joinha, deixe o seu like, faça sua inscrição aqui no nosso canal, recomende esse vídeo. Se possível, também faça parte aqui do nosso clube de membros. E espero que tenham gostado, que tenham entendido. E espero revê-los nos demais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente.